Música 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 Hora de Lobby, hora de André Música 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 Essa lã toda de flamengo é o máximo, né? Dá um efeito todo especial. Aqui a gente vai procurando porque a gente é assim, né? Claro, chegaram umas coisas, Carmen, que eu quero te mostrar. Que são as palavras fé, love, ó, em azul, tudo que tem cor. Ou até um Vandrade também, um caipinha, né? Olha, uma peça bem decorativa. Bem decorativa, super lanchosa. Ó, gente, vamos lá. Cheirinhos. Cheirinhos, uma vela poluspa de babu, que é essa aqui, ó, maravilhosa, pro Dia dos Pais. Bem masculina, né? Bem masculina, vem num vidro lindo, encantador. Essa luminária é igual àquela outra, André? Igual àquela outra, mas eu tenho essa aqui, maravilhosa. Ai, que linda! Tipé também, é pra cima de um armário, de cima de um criado mudo. Maravilhoso. Um escritório com um pai bem sofisticado. E olha aqui, ó, gente, vamos mostrar esse pop aqui, ó. Mostra, mostra, Carmen, tá lindo. Isso aqui é o máximo. Tá maravilhoso. É o máximo. O que que temos mais, André? Ó, isso aqui, pra segurar livros, que é um lixo. Claro que é aquelas frases, os quadrinhos, né? Deixa eu te mostrar. Aqui a gente tem muita coisa legal, Ricardo, que é pros Dia dos Pais também, um presentinho. Ó, copinhos de couro. Olha que bárbaro. Bacana, ó, pra te abrir uma cerveja artesanal. Fugir daquele presente, viu, não é, André? É, uma coisinha diferente. Até um relógio diferente, é legal, né? Eu quero te mostrar que cheiram os relógios. Deixa eu te mostrar aqui, Ricardo. Olha aqui, ó, os copos de cerveja. Não, vamos mostrar aqui. Maravilhoso, vamos mostrar agora. Como é que tu me foge disso aqui? Ó, mostra aqui. Olha aqui, ó, gente. Olha que legal isso aqui. Olha esse bar doce lá. Ó, pro pai sinalizar o bar dentro de casa. Tu viu que são pra te botar as tampinhas das garrafas de cerveja? Não. Show sério. Máximo. Tá, o que que tu quer me mostrar? Então, vamos lá. Os padrinhos de cerveja. Isso. É, vem cá. É pra cá, pra cá. Vamos lá. Porque a gente se perde. É pro dia dos pais. Porque essa loja é grande, é linda. Maravilhosa. Puxo os relógios. Isso que eu cheguei. Ah, eram os relógios, não eram os padrinhos. Não eram os padrinhos, desculpa. Perdão. É, esse relógio... Olha, mas eu acho até que vale dar pro pai também aquele quadrinho. Claro que sim. Claro que sim. E tem um monte de modelos aí. Que máximo esses relógios, hein? Que lindo, né? Não, vamos finalizar aqui. Ah, tem eles lá de cima. Espera aí. Mostra lá. E vamos lá. Jimmy, vamos lá que a gente tem que mostrar uma coisa que eu achei maravilhosa. aqui. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui eu achei bárbaro, porque hoje a gente tem muitos pais chefes. Sim. Com certeza. Exato. E eu acho que os pais, assim, também, aqui tem muita coisa de cozinha legal. É, a gente não tem nem o que dizer da Lobby, porque a Lobby é maravilhosa. Olha aqui a mesma... Não, essa é outra já, né? Essa é outra modelinha, só que em branca, ó. Que daí não é pro papai. Esse é pra mim. Esse é pra mim. Esse é pra mim. É isso aí. Mais alguma coisa, André? Tem muita coisa, não é? Mas tem que vir aqui. Então quer comprar um presente diferente pro papai. Vamos fugir daquela meia tradicional, né? Essa aí, da graça. É, daqueles presentes tradicionais ou não, presente criativo, colorido, alegre, né? Divertido e cheio de emoção. Que tem tudo a ver com a cara da Lobby, que é essa loja super diferente, que fica na Marilanca, quase esquina com a 24 de outubro. A gente quer todo mundo aqui. Isso aí. Os papais, com certeza, vão ficar felicíssimos. Semana que vem a gente tá aqui de volta.